Bom dia pessoal, a situação do aterro hoje, aterro que a gente vai começar né, o local que vai ser aterrado é, parece meio que inacreditável, mas vamos ter que erguer o aterro com esse barro é, muita gente vai falar aí que loucura que eu não sei, mas por ser um serviço emergencial, pariativo o pessoal tá dando uma volta de quase 200 quilômetros por causa dessa interrupção na rodovia, então a gente vai criar uma forma aqui de subir esse aterro e tentar estabilizar ele faltando um metro e meio, um metro, seja com cascalha, com rocha, vamos ver se conseguimos botar pelo menos equipamento para rodar aqui, caminhão, ver o que faz, ok? Vamos tentar, vamos lá, abraço aí Pessoal, vamos cortar um pouco aqui para você achar o solo mais seco, para ver se a gente consegue botar os caminhões para rodar aqui em cima Pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pessoal, vamos lá Pessoal, vamos lá, vamos lá Pessoal, vamos lá A imagem não fica muito boa, não, né? É, meu filho, tem um pecado Diz que a badeira vai custar puxar aquele árvore lá Já fosse um curso A badeira vai custar a badeira A badeira vai custar o chão A badeira vai custar o chão Vamos lá. Vamos lá. Quem não sabe o que é paliativo aí, criticar, viu gente? Serviço feio, hein? A água já está passando aí no bueiro. Vamos começar o Aterra agora, né? Aliás, já iniciamos, né? Aterra agora. Aterra agora. Aterra agora deu uma escorregadinha ali, dar uma puxadinha nela, né? Aterra agora deu uma escorregadinha ali, 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 né? Aterra agora deu uma escorregada ali, né? O cavalo deu uma parada para rever um problema de vazamento de óleo. Provavelmente seja um anel pela quantidade de óleo que está vazando. Tomara, né? Só temos essa aqui nessa obra aqui. Aí a gente vai parar os caminhões tudo até resolver isso aí. A gente já passou com a caixa de ferramenta para averiguar lá, para ver se é só um anel. Se é um anel é rapidinho, é só trocar. Tentando descobrir o vazamento aqui, não acho em lugar nenhum. E voltar para trabalhar para ver se é só um óleo na mesa. O operador disse que não, disse que a mesa estava limpa. Vamos ver aqui. Parece o CD daqui para frente. Vai lá para aqui na frente ou para a sonda aqui, tá? Tá. Se Deus quiser, tá. Parece que agora é a chuva. Só vai encostar debaixo da sombra ali para... Provavelmente é anel. Tchau, tchau. Tchau.